Então, vamos só orar, está bem? Para Deus estar conosco, está? Sim. Ó Senhor Jesus, nós precisamos de Ti nestes momentos, para estarmos à parte da Tua Palavra, à parte da Tua Verdade, Senhor, para que nós possamos viver, conviver com ela e viver da maneira que Tu queres, experimentando a Tua Palavra, não só entendendo também isso. Ajuda-nos. Amém. Então, vamos só recapitular um pouquinho de Kofuné. É só para a gente não perder o fio da meada. Na semana passada, nós viemos falando de aquela comunhão que vem com Deus, que é aquilo que separa-nos a nós de Deus, como o princípio de tudo, o início de tudo. Tirar os nossos pecados do meio, não é? Tirar... aquilo que nos separa de Deus, que é para depois nós podermos ter um contato com Deus e Deus também poder contactar conosco, porque nós não podemos pensar que é só nós que chegamos a Deus, entende? Também tem esta coisa que Deus não chega a nós. Porque nós estamos no nosso mundo. E Deus, se for falar contigo, vai falar do mundo Deu. Então, a coisa não bate, sabe? Vai te parecer uma voz estranha, vai te parecer num... A não ser que Deus te pegue pelo colarinho e te faça passar pela dor, né? Que é para tu virares um pouquinho. E aquilo que Salmo 32 diz, não sejas como uma mula, nem como um cavalo que precisa de cabresto. Não é porque isso não é bom, nem para nós, nem para Deus. Então, e fomos falando daquilo que é... Como Deus nos ajuda na oração, quando nós não sabemos muito bem como orar. e como a oração é uma forma de chegarmos onde nós não sabemos onde, mas onde Deus sabe, para onde nos quer levar. Entendem? Deus quer pegar em nós e ajudar-nos a mexer dentro de nós para nós começarmos a orar sobre as coisas certas. A queremos pedir pelas coisas certas. E também pedir da maneira certa. E nós também falamos sobre o facto de que a oração não é só pedir. Porque a parte mais importante de uma oração é receber. Porque aquela pessoa que pede, pede, pede e não recebe alguma coisa está errada. Então, nós não falamos sobre isso, dizer assim, olha, quando alguma coisa não acontece conforme os nossos pedidos, temos que parar um pouquinho e começar a verificar o que está errado. Porque não é normal Deus não atender uma oração. Ainda mais uma oração que é de acordo com a vontade dEle. Não é? Então, nós precisamos parar, ser ajudados, ver se existe algo que nos separa de Deus, se existe alguma coisa errada nos motivos que porquê que nós oramos, se existe... se por acaso estamos orando pela coisa errada. Então, nós precisamos ser corrigidos. E depois falamos também que não podemos desistir da nossa oração enquanto não obtermos uma resposta. nem que para isso a gente perca o sono, perca a comida, não é? Porque muitos dos homens de Deus na Bíblia não sentiam nem vontade de comer. Eles jujuavam, mas não era por... porque decidiam que iam jujuar, não é? Porque eles estavam numa agonia tão grande diante de Deus, reclamando, que não queriam nem saber de comida. Não é? Eu creio que muitos foram assim, não todos, claro, não é? Mas muitos foram assim. Pronto. E hoje, hoje vamos falar um pouquinho sobre... este tipo de oração, mas em conjunto com outras pessoas. A oração, dois ou três estão juntos. Eu vou ler aqui em Mateus 18. Não é? O Senhor Jesus diz lá assim. Vamos ter a intenção que são palavras do Senhor Jesus, né? Não foi um qualquer que falou isto. Então temos que ter muita atenção. Diz assim. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito para o meu Pai que está nos céus por quando estiverem dois ou três reunidos, em meu nome, isto é importante, em meu nome, aí eu estarei no meio deles. Não é? Pronto. É assim. Aqui existe um segredo muito grande, né? Não sei se vocês querem... Tipo, aquilo que vocês pensam do que este versículo significa. Por exemplo, dois ou três concordarem. Falando daquilo que nós já falamos, não é? Juntando. Porque muitas vezes as pessoas não estão de acordo, mas dizem homem, sabe? Eu não concordo como é que é de explicar. Vocês não se lembram que o Dário, da última vez, mencionou aquilo da segunda vinda do Senhor Jesus, que nós poderíamos orar por isso? Ou se deveríamos, ele perguntou se deveríamos orar por isso, não é? Então, a questão é o seguinte, imagina que tu oras para que o Senhor Jesus venha logo, mas o teu coração não está propriamente envolvido naquilo. Não é? Eu já vou chegar lá onde a gente estava ou coisa, mas só voltar um pouquinho atrás. Então, eu não acredito que uma oração onde o teu coração não esteja envolvido, onde o teu coração não esteja ardentemente envolvido naquilo, que essa oração chegue a Deus. porque o Senhor Jesus disse, Deus disse, tu buscares de todo o teu coração. Não é? Agora, esta questão é pertinente por quê? Porque muita gente ora pela vinda do Senhor Jesus, mas no fundo, no fundo, eles oram por orar. não é uma coisa que eles desejam mesmo. Não é? Então, este desejo tem de estar lá em qualquer oração. O desejo por quê? Pela vontade de Deus, por aquilo que Deus quer fazer, por aquilo que Deus quer alcançar. Então, o teu coração tem que estar envolvido. Tu podes pedir para te salvar a ti próprio, mas no fundo, o teu coração não está afim. ou tu queres deixar um certo pecado, mas o teu coração não está afim. Tu queres ser perdoado, mas não queres deixar, percebe? Então, o teu coração precisa estar envolvido. Agora, pegando nisto aqui, vamos voltar aos dois ou três que concordam. Não é? Aí já temos uma linha de pensamento. Por quê? Essas duas ou três pessoas que concordam quer dizer que têm o mesmo desejo, o mesmo anseio, a mesma vontade, a mesma fé, os mesmos motivos sobre aquela questão que estão orando. Isso é o que significa concordar, estar de acordo. No fundo, eles são como se fosse uma mesma pessoa, uma só voz. e não sei se vocês já leram, se lembram de ter lido, no princípio, tem muitos a uma só voz. Quando eles oravam, não é? Quando eles clamavam a Deus a uma só voz, quer dizer que várias pessoas tinham a mesma coisa no coração. Não é? E então, como é que isto se torna possível? isso torna-se possível por... Tu, quando estás orando a Deus, tu tens que saber que és tu e Deus. Tu estás nessa luta, tu e Deus. E esse princípio de ser tu e Deus não pode perder-se só por estar junto com outras pessoas. Quando estás com duas, três, cinco, dez pessoas, tu tens que saber ali és tu e Deus. Não és tu e o teu irmão e Deus. Entendi, tu estás a lutar com Deus. No fundo, estás a lutar com o teu coração, estás a lutar para alcançar aquilo que Deus te quer da tua vida ou da vida do outro, seja, não foi porque tu pode estar a orar assim por outra pessoa, não só por ti próprio, não é? Pronto. Então, significa que tu orando desse jeito que és tu e Deus, tu não estás nem aí se o teu colega está do teu lado, teu irmão. Tu sabes, tens consciência disso, ninguém pode, ninguém é tão inconsciente a esse ponto. Mas o teu colega do lado está no mesmo espírito, entende? É ele e Deus. Pela mesma coisa, pela mesma... O desejo está lá e quer dizer que a intercessão está lá. Por quê? porque é ajudado pelo Espírito Santo, entende? Os dois ou três ou quatro, seja o que for, aquela coisa ferve dentro de todos eles de igual modo, com a mesma força, com o mesmo fogo. Não é? Então, e por que que o Senhor Jesus agora diz assim, se isso acontecer, se isso acontecer, eu estou lá no meio. mas não quer dizer que ele esteja, que ele tenha atendido a oração. Significa que ele está ali pronto para atender. E quando é um conjunto de pessoas que está orando, esse conjunto de pessoas nos quatro, nos três, ou nos dois, ou nos dez, tem que estar tudo em ordem ali até Deus atender. Pode estar um já a ponto de receber, o outro ainda não está, tem alguma coisa para arranjar. Então, quer dizer que o conjunto, a unidade, tem que ser toda, tem que estar toda pronta, tem que estar toda em dia. Os quatro ou cinco. Tem que estar isso, tem que estar uniforme, entende? Porque imagina que no meio dos quatro existe um que tem um pecado que não pediu perdão a Deus, não confessou. então os quatro vão sofrer até que eles se arranjarem. Pode acontecer. Ou seja, o que for, um deles tem um motivo errado, então já não estão de acordo, entende? Já não são uma união perfeita. Então, é por isso que é importante que neste tipo de oração tu tens que saber que és tu e Deus. Independente de quantas pessoas estão rodeadas, te estão rodeando. E todas as tuas orações devem ser assim. Estejas acompanhado, sozinho, não importa onde tu estejas, és tu e Deus. Porque quando fores tu e outro e Deus, não funciona mais, percebe? Porque esta questão de dizer assim, a oração do outro vai te ajudar só em certas circunstâncias, mas não neste tipo de oração de união. não é? E o trabalho que o Senhor Jesus conseguiu antes do Pentecostes foi conseguir unir aquelas 120 pessoas que estiveram orando oito dias no templo com o mesmo coração, com o mesmo propósito, com a mesma intensidade, com tudo igual. E é por isso que aconteceu o Pentecostes. Porque se não fosse assim, não teria acontecido. mesmo que tenha sido a vontade de Deus. É o que eu acredito. Só que aquela união entre aquelas pessoas, aqueles apóstolos antigamente, que foram por aquilo que o Senhor Jesus fez, pelo conhecimento que tiveram do Senhor Jesus, pelo massacre que eles passaram dentro dos corações deles por causa da morte do Senhor Jesus, da esperança que foi embora da ressurreição, aquilo uniu aquelas pessoas num mesmo propósito. num mesmo anseio. Certo? E aquilo fez com que aquelas pessoas tivessem sido ouvidas em conjunto. Tá? Então, o que é que podemos deduzir disto? Podemos deduzir que imagina que tu estás sozinho orando. se não és atendido, tu tens que ver na tua vida o que é que não está certo. Certo. Alguma coisa não está batendo porque o que é que não está batendo porque Deus atenta as orações. Pronto. Aí significa que na tua vida pessoal alguma coisa não está a bater certo. Aí tu vais lutar com Deus até aquilo se corrigir. Mas, quando é um grupinho de três, quatro, cinco, seis pessoas e a oração não está sendo ouvida, não significa que é necessário, não significa necessariamente que é na tua vida que está errado. Pode ser nela. Não é? Mas pode ser que seja noutra pessoa. Então, aí tu não podes desmurecer só porque o teu irmão está um pouquinho atrasado. Não te podes alegrar muito porque a tua vida está bem. Porque, entendem? Porque há coisas que depois são diferentes na oração em conjunto uns com os outros. diferentes daquela da oração solitária. No fundo, não é solitária, é isto e Deus, não é? Mas, pronto, há certas coisas que vai dizer assim, mas Deus não está ouvindo, mas não é por tua causa, mas tu tens de ter paciência. Porque pode ser com um irmão teu ou seja uma pessoa que esteja ainda em progressão. Percebe? E não podes desistir também. não podes criticar o teu irmão, podes ajudá-lo. E se Deus revelar o que está errado no grupo, tanto melhor, entende? Pode acontecer. Mas, não podes dizer que é na tua vida que está errado somente. Pode ser que seja nela, mas se Deus não te mostrar nada, pode ser que seja do teu irmão. Eu não estou a dizer que isto é uma regra, percebe? Mas isto é uma... é uma... é o que vai acontecer. quando existe uma igreja, uma união, seja o que for. E normalmente, quando os outros se mantêm firmes, se aquela pessoa não se arrepender ou não se mudar ou qualquer coisa, Deus vai lidar com ela de uma maneira muito terrível. Terrível quer dizer vai mexer com ele até... vai sacudir um todo. Até ele se arrependar com Deus. não é? Pronto. Esta é a fase da oração daquilo da oração do grupo, que é igual, mas é diferente para certas coisas. Não sei se me entenderam, se estão de acordo, se... E aí? Vamos falar um pouquinho, pode ser que a gente consiga alcançar, acrescentar mais alguma coisa aqui. quando o senhor estava falando aí, me vem na memória aquela passagem de... que Pedro estava preso, aí as mulheres orando lá, e aí... Elas oraram, oraram, e Deus ouviu a oração, né? E libertou Pedro. Ah, sim. Elas estavam no mesmo pensamento, né? Sim, sim, sim. E agora vemos lá, por exemplo, de Josué, quando ele... Quando o homem... Quando ele foi para a guerra e perderam a guerra. A batalha, né? Por quê? Porque houve um dentro do grupo de Israel que cometeu o pecado. Não é? E não era culpa de Josué, não sei, né? Quer dizer... Mas era a culpa de alguém, aquilo tinha que ser exterminado. O erro de Josué foi não chegar perto de Deus e perguntar ao Senhor por que é que isto aconteceu. Então, isto é a questão da oração de grupo. Quer dizer, tem muita força, entende? Mas é uma oração que em certos momentos da nossa vida pode exigir mais paciência de nós. Mais determinação, mais... pode-se prolongar, por certo? Por quê? Porque já não é uma pessoa que tem que se arranjar ou uma pessoa que está... São cinco pessoas, três, quatro. E nós... Não sei se vocês se lembram quando Esaú se encontrou com Jacó. Esaú começou logo a dizer para Jacó, não, vamos embora, irmão, vamos embora. E Jacó virou-se para ele e disse assim, olha, eu não posso andar mais depressa do que isto. Por quê? Porque eu tenho ovelhas pequeninas, tenho gado pequenino, tenho crianças comigo que não podem andar em outro ritmo mais depressa do que este. então, a gente sabe que os adultos podem andar no ritmo das crianças. Pois é muito difícil uma criança andar no ritmo do adulto. Entende? Porque tu, sendo adulto, podes andar na velocidade do teu filho, da tua filha que é pequenina. Mas não podes exigir da tua filha que anda na tua velocidade. Ou que faça as coisas que tu fazes. então, tu, como pessoa já crescida, adiantada, tens que ter cuidado daqueles que estão progredindo. Isto, quando as orações estão em grupo. E tu, à par, tens que cuidar da tua vida pessoalmente. Mas em grupo, tens que também saber que existem pessoas que provavelmente Deus tem um grande amor por elas, percebe? Porque são os pequeninos Deus, não é? e tu precisas ter uma enorme dose de paciência e de condescendência. Tu precisas estar ao nível daquela pessoa e orar com aquela pessoa como se o problema dela fosse teu. Se, por acaso, vier a descobrir o que é que se passa. Por que a oração não vida? Mas a finalidade disto tudo é que as nossas orações serem atendidas. porque uma oração que não tem resposta não presta, não valeu de nada. Perdeis-te o teu tempo. Era melhor teres ficado calado. E então, nós precisamos alcançar respostas. a segunda coisa que eu queria dar um ênfase muito grande é isto. Não te esqueças que em grupo, quando estás orando, és tu e Deus. E cada um no seu lugar, no seu posto, é ele e Deus. Não é nós e Deus, entende? És tu e Deus. Por quê? Porque tu precisa estar completamente entregue a Deus naquele momento. então, as pessoas depois, nesse espírito, nessa maneira de estarem, vão chegar a um ponto de estarem de acordo. Quer dizer, que estão iguais. E aí, quando são atendidos por Deus. Pronto. Não sei, foi claro, não? Está tudo esclarecido porque eu falei muito resumidamente sobre isto, não é? E aí, Darius? Sim. Carlos. É porque nós não podemos saber, esquecer que somos um corpo, não é? E nesse corpo existem pessoas mais adiantadas, outras atrasadas, outras que nem começaram. E aí, temos que viver a nossa própria vida paralelamente com uma vida ou que está mais adiantada que nós e a pessoa, se tu vejas que o outro está mais adiantado que tu, tu não podes ficar desmotivado, dizer, mas como é que pode mirar aquele irmão, ou seja, mas eu posso chegar lá. Se eu chego lá, por que eu não posso também? Matheus, no fundo, na verdade, nós já estamos acostumados de orar e não ser atendido, né? Assim, esquece, passa, como diz o jargão, passa batido de que nós oramos e Deus nos ouve ou e nós não somos atendidos e acaba no esquecimento, né? Então, entra naquele círculo vicioso de simplesmente de ficar somente levantando até o trono de Deus e Deus não traz nada de volta, não traz nada de volta, né? e isso nós não temos essa essa percepção. Exato, e acaba não sendo percebido. Mas a gente costuma estar essa vida, sabe, de oração. As pessoas pensam que é orar muito, é não sei o que, e não é nada disso, entende? Porque, se eu estiver a falar com um de vocês, seja quem for, não é? E mesmo vocês olharem para os meus olhos, mas tu não estás a prestar atenção naquilo que eu estou dizendo, tu não estás aqui, eu não noto isso logo, a gente sente isso, não é? Tu tens percepção do que o outro está te ouvindo ou não? Essa percepção, não pode falhar com Deus, tu tens que ter essa percepção se Deus te está ouvindo ou não. É igual aquilo que nós comentamos na última vez também, falando sobre orar sem cessar, né? Aquela coisa, orar sem cessar muitas vezes na nossa concepção humana, vamos dizer assim, falando, é todo dia ter aquele horário sem parar, sem... Reputições, reputições, isso. É orar sem desistir como a gente ouviu, aprendeu, mas é uma... É como o Jacob fez, pegou na bainha de Deus e disse não, você vai ter que me ouvir. Sim, sim. Por quê? Porque ele sabia que Deus podia... ser... É ser... No fundo, assim, vamos usar talvez o termo errado, ser teimoso, né? Teimoso por uma coisa... Persistente. Persistente, é. A Bíblia fala não é persistente, é... Qual é a palavra que a Bíblia diz? Fala do fruto do Espírito, perseverante. Perseverança, isso. A perseverança, ela vai até o fim. Certo? É, pode ser como o Jeremias foi, chorão, e usar outros sinônimos. Sim, não importa do jeito que aparece lá, tu vai até que manter... Se tu vês que a tua vida não está bem com Deus, tu vai ter que lutar até ela estar bem, e não é lutar amanhã, é agora, é hoje. Então, isso tem que se tornar perceptível, né? Isso. Tem que ser, o teu coração tem que estar envolvido nisso, nós já falamos sobre isso, né? Só que agora isso, transporta isso para uma oração de grupo. Sim. Tu não podes mudar só porque estás, mudar a tua atitude só porque estás orando num grupo. Deus, escuta, és tu e Deus, entende? Quando Elias estava diante do rei, ele disse, rei, olha, estou diante de Deus. Eu queria, imagina o Bolsonaro aparecer aí, percebes, na tua casa, vai fazer o quê? Vai chegar perto disso, olha, senhor presidente, desculpe lá, mas é eu e Deus, agora estou diante de Deus. Uma pessoa muito mais importante que eu. Não estou a dizer que tu não, não é uma falta de respeito. Eu estou a falar que tu tens que respeitar o Deus que é o grande Deus. Entende? Então, é a mesma coisa, tu, numa oração de grupo, é a mesma coisa, és tu e Deus, entende? Tu não podes perder essa percepção, não podes perder essa visão, essa maneira de ser. És tu e Deus, pronto, és tu e Deus, é Deus, quer dizer, tu és natural, não vais mudar porque estás a orar em grupo. Muitas vezes, as pessoas querem dar show à frente dos outros, não é? Querem entusiasmar os outros com as orações deles, com as palavras, com a maneira de falar, e não funciona assim, tu não fazes isso no teu quarto, sozinho. porque quando estás em grupo começam a fazer essas baboseiras, não é? O que é que é importante? As pessoas entusiasmaram isso ou Deus ouvir? Não é? É isso aí. Exato. Pronto. É a hipocrisia da sociedade? Sim, pode ser hipocrisia, de certa maneira é uma hipocrisia, mas muitas maneiras é falta de conhecimento, é falta de espontaneidade, é falta, no fundo, é falta de daquele saber que Deus atende às orações. Mas, Matheus, vamos pegar o passado. Na época, quando Jesus veio ao mundo, na época dos fariseus, muitas pessoas, por falta de conhecimento, ouviam o que eles diziam, mas depois que Jesus veio e disse a verdade, muitos que ouviam os fariseus, também não passaram a acreditar. Por quê? Porque não tinha a verdade, não tinha a palavra correta, mas também muitos ficaram em cima do muro e também não. Mas é claro, mas é normal, vai acontecer com muitos de nós, se nós chegarmos todos lá no céu, vai ser muito bom, não é? mas a questão é que, repara, tu vais ter que lutar pela tua vida com Deus. Há outro irmão que pode lutar contigo por ela, pela tua vida, percebes? Mas tu não vais vencer sendo só o teu irmão a lutar pela tua vida, tu vais ter que lutar por ela. Lutar para a glória de Deus, para ser de Deus. Porque não é fácil pertencer a Deus, entende? O teu coração vai ter que mudar na luta, na barra, na briga. Não tem jeito, não tem jeito. Uma frase que eu ouvi, acho que você já ouviu também, a gente já comentou isso, para retirar o que é bom da laranja, primeiro ela tem que ser cortada e depois ela tem que ser espremida. Espremida, sim. Então, a mesma visão que Deus tem de nós, nesse sentido. Primeiro tem que ser cortado e depois ser espremido. Porque tu precisas ver, também vê, tu precisas, na tua intimidade com Deus quando estás sozinho, tu precisas ter essa intimidade de tal maneira que consegues transportar essa intimidade entre ti e Deus para o grupo. tu não podes mudar só porque entraste no grupo, entende? Entraste no meio dos amigos, no meio das pessoas, não podes mudar, principalmente na oração. agora, se tu não experimentas Deus no teu quarto, quando tu estiveres em grupo, é óbvio que vai ser outra forma de fingimento, entende? Não sei, deixa eu contar-vos uma história de um homem, um velhinho, vivendo em uma certa aldeia. Não sei bem onde é, não é? Mas a história é verídica. Esse homem era conhecido por ser muito sábio. Alguns jovens gozavam com ele, tiravam o sábio dele porque ele tinha muita sabedoria, estava sempre a querer ensinar, a mostrar as coisas. E outros ouviam, mas esse homem tinha um cachorro, um cão. E um dia passou uma lebre correndo à frente da estrada e o cachorro dele saiu disparado a correr atrás da lebre. latindo, latia, latia, a lebre entrou num buraco, naquelas buracos que os bichos escondem, como se chama aquilo? Toca. A toca dele, entrou na toca. E o cachorro ficou ali na toca, não cabia lá, latia, latia, começou a ladrar, latia, 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 e os outros cachorros da aldeia, todos vieram também, tudo latindo atrás daquilo. e pouco a pouco os outros cachorros, latiam, latiram muito, mas pouco a pouco os outros cachorros foram desistindo de latir. Mas aquele do cachorro do velhinho, ele continuou lá na toca latindo. Aí o velhinho perguntou para um rapaz que estava lá, um moço que estava lá, disse assim, olha, por que que os outros cachorros desistiram de latir? O meu continua lá. E o rapaz, não sei, você sabe por que? Porque o meu viu a lebre. Os outros não viram a lebre, entende? Eles desistiram. Então é o seguinte, tu tens que ver a lebre na oração, porque senão tu vais desistir. É uma questão de tempo. Tu tens que, no caso, tu tens que ter a realidade, tu tens que ter a percepção das coisas, tu tens que alcançar a verdade, tu tens que ver, tu tens que pegar no Senhor Jesus, entende? E esse espírito que tu tens, essa vivência que tens com Deus no teu privado, no teu quarto, tu tens que transportar para o grupo. Tu não podes mudar no grupo, não podes mudar dentro da igreja, não podes ser outra pessoa, não podes agir de maneira diferente, percebe? Tu tens que ser tu, tu próprio. Não sei se você já vos disse, mas vocês sabem o que é a definição de humildade, o que é ser humilde? Humildade é seres tu próprio diante de Deus, entende? Sem esconder, tu não finges, tu não escondes, és tu mesmo, isso é humildade, a pessoa que é honesta, que é sincera, que é ela própria. Isso é o princípio básico da humildade. Essa humildade, esse princípio que tu tens no teu quarto, tu veres a lebra, tu tens possessão das coisas de Deus, tu tens transportar isso para o grupo. Nesse grupo, és tu e Deus, continua sendo tu e Deus. Não podes pensar mais no grupo. E esse espírito, se tu fores assim, vai acontecer o quê? Vai acontecer que esse espírito vai se alastrando para outras pessoas, entendem? Os que não entendem vão perguntar, vão perguntar, vão falando porquê que isso é assim, porquê que aquilo é assado, e as coisas vão mudando. E, no fundo, tu és uma brasa no meio de lenha que vai incendiar aquilo. Se tu não mudares, se não fizeres acordo com a carne, se não fizeres acordo com aquilo que não é sincero, entende? Se tu e tu, pronto, não é mais nada. E é isso, é o que conta muito no espírito de grupo, de oração. Quando as pessoas são assim, depois estão de acordo, acontece que é Deus está o plano no meio de Deus. Então, Filipe, com sua cabeça, com sua... Ouvindo e meditando aqui e aprendendo. E aí, Cleiton? É, as palavras eram para mim mesmo. É? É. Eu me vejo uma... Não estou com a brasa acesa ainda. Sim, mas a questão que estava aqui, Cleiton, é assim, tu tens que saber que és tu e Deus. Os outros amigos podem te ajudar, entende? Podem orar contigo, podem te ajudar, mas a pessoa que salva a tua própria vida és tu próprio. Tu tens de te ajoelhar a alcançar esse Deus. Agora, há certas coisas que os teus irmãos vão te dar, vão te corrigir um pouco melhor, vão te dar umas dicas, percebes? Pessoas que já alcançaram isso podem dizer, olha, faz assim, faz assado, mas isso não implica que não sejam estuprinhas que alcançaram isso. Sim, eu tenho plena consciência que aos poucos eu vou conseguir, eu vou chegar lá. Sim, mas pode ser, aos poucos, pode ser aos muitos, tem que ser, já estás numa fase de vida adiantada, né? Sim, sim, já passou da hora de eu me reaver com Deus mesmo da melhor maneira possível, né? Já estou em dívida com Ele já faz muito tempo. Mas em todo caso, não se esqueçam desta parte, que assim dizem, é que nunca na tua vida, na tua oração, seja sozinho ou em grupo, seja o que for, és tu e Deus. E tens que lutar para vencer. Não esperes mais dos outros, de ninguém. E os outros que não esperem mais de ti, é cada um com Deus em grupo. e isso é o que faz as pessoas estarem unidas, tornarem-se uma união. Porque elas vão estar no mesmo espírito, na mesma, com a mesma concepção das coisas, com a mesma perceção das coisas. E é isso que faz uma oração dentro de uma igreja ser atendida. Porque se eu entrar numa igreja e vejo o espírito, não vejo a oração, mas o espírito e a oração que está ali, eu já vejo qual é o grau de espiritualidade nessa igreja. Não estou falando da emoção. Estou falando da realidade de Deus ali. não tem nada a ver com a emoção. Está bom? Mais alguma coisa? Não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa. Está tudo bom assim? E aí, Dari? Acho que não tem nada a crescer. Então, vamos orar. Por exemplo, vamos orar. Só um detalhe para frisar bastante, Matheus, é assim, é que o que Matheus comentou, é que a laranja eu friso muito sobre isso, passei muito com isso e eu tenho essa, talvez eu não tenho mais palavras, mas é que a laranja precisa ser realmente cortada, entendeu? E, às vezes, o que o Matheus acabou de dizer aqui, se outra pessoa entrasse, estaria tendo uma visão diferente do tipo, você se esforçar para a sua salvação, que é isso, dentro de, isso não, muitas vezes, dentro de uma igreja, isso é até mal visto, mas, Deus não olha para, não olha desse jeito, nós poderíamos estar sendo até julgados por isso, como que você, se você entrar no meio presbiteriano, eles vão dizer, não, isso está errado, para você lutar pela sua salvação. mas, a gente é cansado de ver versículos e versículos aqui que, Deus cobra isso de nós, ter uma atitude, ficar em cima do muro, ficar em cima do muro, desenvolver a nossa salvação, né? Exato, mas o que eu quero dizer é assim, aquele versículo que diz que nós, você não pode, nem frio, nem morno, nem frio, nem quente, morno, Deus não gosta disso, não estou lembrado de ser em Mateus, é apocalipse. Mas Paulo também diz assim, olha, o Purae, a vossa salvação com tumore e tremor, você trabalha nela, porque é o seguinte, diz, não tem um versículo que diz assim, que o reino de Deus é tomado à força? Sim, tem em Mateus, sim. Então, acho que é isso que o senhor quer falar, acho que é, isso que também o irmão Charles quis dizer, tomado à força, é esse esforço de você, essa luta de Jacó, digamos, colocar Jacó aí, ele tem que se esforçar. Não, eu, 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 tu, eu, e que ele vai ter que te mudar. Então, tu vais ter que lutar para alcançar. E é isso que eu sempre digo às pessoas, escuta, luta com Deus, luta com Deus, porque nesse processo de luta tu estás sendo transformado. E tu precisas ser transformado. Por isso é que a Bíblia diz, convertei-vos. Convertei-vos por quê? Porque a pessoa diz, não, mas não é Deus que nos converte. Por que Pedro diz, convertei-vos? Parece que és tu que tens de converter. Só que não é converter na força da carne, entende? É converter de verdade. Na luta com Deus, na briga com Ele. Para a salvação da tua vida. Se a gente for ler os salmos, as vidas das pessoas, escuta, não é pera doce, não. O Senhor Jesus lutou, deitou gotas de sangue, entende? E Ele era Deus. Agora, quando Deus atende uma oração, tu estás tranquilo, tu tranquilizaste, é óbvio que aí descansa nele, não é? Mas tu vai ter que alcançar esse descanso. Pronto, porque há tudo, há tempo para tudo nesta vida, há pessoas que alcançaram, não é? Certas coisas. Não alcançaram tudo, como Paulo diz, olha, mas eu esforço para alcançar. Eu tenho outras coisas para alcançar, não é? Para ser igual, alcançar aquela vida que Deus tinha, conhecê-lo, ele diz lá, para conhecê-lo da maneira que lê. Mas Paulo já tinha alcançado muita coisa, mas aquilo que eu tinha alcançado, dizia, eu esqueço daquilo que estava para trás. Mas olha assim, escuta, salvar a tua vida é uma briga. Não venham com histórias, porque pela experiência que eu tive na minha vida, pela experiência que eu vejo nas vidas de outros, é uma briga. Hoje falei com um moço, que já é crente, crente de verdade, não vou falar crente só de igreja, né? Crente mesmo, buscar é querer achar Deus. Ele já conseguiu o meu contato há uns 15, 20 anos atrás. Eu nem sabia, ele contactou-me agora há pouco tempo só. Ele está nessa luta, ele falou comigo de Mateus, olha, eu estou numa luta para salvar a minha vida. Ele é russo que fala inglês, não é? Então, não venham com histórias, certo? Tu vais ter que suar, dependendo do teu grau de vício ou de pecado, seja o que for que o tens, é uma luta. Então, tu vais ter que lutar essa luta com as armas certas, da maneira certa, para ser vencedor. Agora, nós temos que ter o cuidado, como a gente diz assim, olha, esta luta é tu e Deus, tu não precisa estar a separar das outras pessoas, percebes? Porque tu vais ter que ser tu e Deus no meio de outras pessoas também. Vai ser tu e tu e pronto, entende? Tu não precisa se isolar dos outros, porque a Bíblia também diz, aquele que se isola a si mesmo, busca o seu próprio interesse. Não busca o interesse de Deus. Agora, há alturas que nós vamos estar sozinhos na nossa vida, não é? Mas esteja sozinho ou acompanhado é tu e Deus, tu vais ter que lutar e vencer. E é este espírito que tem que estar em ti. Se tu quiseres ter um espírito de grupo forte, percebes? Tu tens que ser forte com Deus. E é esta luta que tem que prevalecer dentro de ti. Tu tens que ir na briga, vencer, transportar isso para um grupo, que tu lá no grupo não mudas, tu vai estar lá no meio do grupo lutar e vencer. Do mesmo jeito que tu farias sozinho no teu quarto. Como se estivesse sozinho. Está bom assim? Ou querem alguma coisa a mais? Alguma dúvida? Vamos orar e depois a gente continua a conversar. Só para fazer. Senhor, obrigado, Pai. Dá-nos força para lutar, vencer e chegar ao alto monte, Senhor, da santidade. Tu dizes, quem chegará a este monte, Senhor? Aqueles que chegarem lá com mãos limpas, coração puro, sinceros, honestos. Não mudam porque estão no meio de outras pessoas, que não são diferentes, mas porque estão contigo, Senhor, e têm noção, percepção de que tu és o Deus que reina nos teus corações. e devem dar contas a ti, somente a ti. Obrigado por essas palavras, por tudo que nós temos que aprender, mas, Senhor, leva-nos até o fim, até sermos vencedores permanentes, Senhor. Amém. Até o fim.